Olha, na antivéspera do julgamento do pedido de impeachment do governador Moisés, surge a informação de que a governadora Daniela Reiner, ela determinou a anulação do ato, aquele procedimento administrativo, que de repente foi considerado ilegal, e ela não, para que ela não ficasse envolvida daquela verba de equivalência da Procuradoria-Geral do Estado. Ela anulou aquele ato administrativo, ou seja, que provocou todo esse imbróglio sobre o pagamento dos procuradores, chegando ao julgamento do impeachment do governador, porque ela acabou saindo com o voto do deputado Sargento Lima. Essa decisão da governadora deixa claro só por meio de lei que é concedido aumento de salário de servidor. Aumentaram com o ato administrativo, com o procedimento administrativo. Mas, como está sob júdice, ela provocou um ato de suspensão do pagamento, que não foi represado pelo governador Moisés. Quando o governador estava ocupando o cargo, agora ele está afastado, ele não represou isso. Embora orientado pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, em fevereiro deste ano. Outro ponto com base nessa decisão é de que a ação da Associação dos Procuradores contra o Tribunal de Contas, que determinou em maio, em sessão plenária, que não fosse efetuado o pagamento, caiu por terra. Ou seja, a governadora foi notificada e se manifestou indiretamente pela, melhor, se manifestou indiretamente, ela se manifestou pela ilegalidade do ato desse procedimento administrativo. E sexta-feira, agora, o Tribunal Mixto se reúne na Assembleia Legislativa para definir sobre o futuro do governador Moisés, que manteve o pagamento considerado ilegal. Teve que o Tribunal de Contas do Estado suspender tanto, que gerou um processo de impeachment, que ele está amargando agora. E a sua vice, hoje, governadora interina, não titubeou e determinou essa suspensão, ou seja, anulação do procedimento administrativo que o governador Moisés manteve, inclusive contestando a decisão do Tribunal de Contas via Procuradoria Geral do Estado, que, na verdade, é até parte interessada. Os procuradores estavam recebendo essa equivalência dos procuradores da Assembleia. Tudo isso, tudo isso dependerá da publicação no Diário Oficial do Estado. Há uma expectativa sobre essa decisão da governadora, que hoje, durante o dia, virou uma espécie de cabo de guerra.